Oi meu querido, boa noite, eu já falo contigo, segura só um pouquinho, tá tenente? Uma menininha gente, de 4 anos, ela foi arrastada por uma enxurrada durante uma chuva muito forte e ela ainda teria ficado presa embaixo desse veículo, por isso que você está vendo a imagem volta aquela imagem do veículo, segura pra mim Cleberson, essa imagem a gente não consegue imaginar a dimensão, porque talvez aí na sua casa confortável né, uma casinha mais, uma ruinha mais normal, onde não tem ali uma rua declinando demais você não consegue imaginar o que aconteceu, mas tenente Eric, nossa qual que é a pronúncia do seu sobrenome meu irmão? É, Marto Célio de Almeida Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem, graças a Deus Tenente do céu, quando eu li essa notícia e acompanhei a imagem desse carro eu fiquei imaginando o desespero da família, porque 4 aninhos é muito novinha, é miudinha pequenininha, indefesa, o que que aconteceu de verdade? Então, hoje por volta das 11 horas da manhã, nossa guarnição foi afonada recebemos diversos ligados e uma criança teria sido levada por uma enxurrada até chegar no local a gente não tinha ainda a dimensão do que tinha acontecido e a hora que chegou lá, a avó nos relatou que estava retornando para a sua residência, junto com a sua neta e a hora de atravessar a rua, veio a enxurrada com tudo e levou as duas Meu Deus, peraí Tenente, só fazer uma pausa aqui ela estava segurando a mão dessa criança aí você imagina, telespectador, o poder da água a gente às vezes não teme essa questão de uma chuva forte de passar no meio de um córrego, de passar no local onde faz uma água ali mais forte uma altura mais forte, mais alta mesmo a gente entendeu o que eu falei, o telespectador entendeu o que eu falei a gente às vezes não teme essa questão da chuva forte a vozinha segurando a menina, simplesmente a água levou o que eu não entendi até agora, Tenente, foi na hora que o corpo de bombeiro chegou ela estava a muitos metros de distância? Sim, do local de onde ela escorregou até onde ela foi encontrada, embaixo do carro ela deve ter escorregado, deslizado pelo menos uns 100 metros aí ela ficou presa embaixo desse veículo O Tenente, qual foi a situação que vocês encontraram essa garotinha? Então, a guarnição, ela chegou, ela não apresentava sinais vitais aparentes então, não havia percepção da respiração e nem da circulação dela e imediatamente eles iniciaram o RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar e fizeram até entregar no hospital aqui de Pires do Rio Uma coisa que eu gostaria de saber do senhor é se o corpinho dela estava ralado porque desceu aí, a gente percebe o asfalto, pedras no meio do caminho como é que estava o corpinho dela? Acaba que as escoriações, por causa do asfalto, acaba que ocorrem algumas escoriações O Tenente, o senhor tem informação do estado de saúde dessa menina? Porque o Tayroni já vai apurar Eita, Tayroni, sério? Atenção, vamos fazer o seguinte, atenção, só um minutinho Alexandre, eu preciso nesse exato momento que você coloque para mim o Tayroni para conversar com o telespectador Tayroni, você que está em contato direto, Tayroni, nosso editor-chefe aqui do Cidade Alerta Goiás você que está em contato direto com a central de apurações qual é o estado de saúde dessa garota? O estado de saúde que foi divulgado é que ela está em estado grave já veio para Goiânia, transferida de Pires do Rio está no Gol e respira com a ajuda de aparelhos Meu Deus do céu Obrigada, Tayroni, obrigada Tenente, é claro que eu desejo sempre força para a corporação Os bombeiros são verdadeiros heróis em todo o nosso país e mesmo o esforço, agilidade Quanto tempo, mais ou menos, os bombeiros chegaram no local? O senhor sabe, Tenente? Entre a ligação e o estado no local foram aproximadamente sete, oito minutos Sete, oito minutos, o tempo recorde para poder se chegar a um local de uma ocorrência tão séria e importante como essa Tenente, obrigada pela sua participação, viu? Vamos vencer essa, se Deus quiser, essa garotinha vai sair dessa com vida e poder cumprimentar os senhores pelo belíssimo trabalho Boa noite, Tenente Tchau, tchau Tchau, tchau